J.B. Jerry Coisas boas, baby Minha queen Minha queen Poderosa Eu te amo Minha queen Minha queen Minha queen Eu te amo Eu te amo E eu te amo Ela me quer Eu te amo Amoroso, pro Eu sei que ela é boa Diz de novo Me manda um dia Que dava Com uma sainha curta Muito curta Eu sei que ela é boa Diz de novo Me manda um dia Que dava Com uma sainha curta Minha curta, muito curta Eu só quero ela, minha queenie Eu só quero ela, minha rainha Eu só quero ela, minha queenie Eu só quero ela, minha rainha Quando ela sai, eu fico alone Às vezes eu choro, choro Eu era alegre, antes de te lanceri do meu lado Por isso eu choro A você, minha rainha Eu sei que ela é boa, meu estilo Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Muito curta Eu sei que ela é boa, meu estilo Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Muito curta Eu só quero ela, minha queenie Eu só quero ela, minha rainha Eu só quero ela, minha rainha Minha queenie Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta Minha mãe não tem que dar, com uma saída curta